Olá, malta e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Dia 27 de dezembro de 2016, decidi embarcar nesta aventura. Quando comecei, nem sequer imaginava que um ano depois a minha vida ia estar tão diferente por colocar vídeos no YouTube. Descobri uma paixão que nem sequer sabia que tinha. Ao longo deste ano ganhei novos 20 mil amigos, malta, 20 mil! Vocês não imaginam o impacto que têm na minha vida todos os dias, cada um de vocês. Cada comentário, cada mensagem, todo o carinho que vocês me dão é algo indescritível. Ao longo deste ano fui partilhando a minha vida todos os dias com vocês. E vocês começaram a fazer parte dela. Hoje já não imagino não fazer vídeos para o YouTube, malta. É uma sensação tão espetacular. Isto é algo que me deixa feliz. E quando eu digo feliz, eu estou mesmo a falar a sério. Deixa-me muito, muito feliz. É tão bom saber que chego a tantas pessoas através de um pequeno ecrã, malta. Isso é fantástico. Chegamos aos 10 mil, malta! É espetacular saber que vocês sentem que fazem parte da minha vida. Porque na realidade vocês fazem. Vocês neste momento são uma grande parte da minha vida. E é tão bom saber que pessoas que não me conhecem pessoalmente sentem tanto carinho por mim e que me mandam tantas mensagens de apoio. Isso é espetacular. Eu só vos quero agradecer do fundo do coração por vocês estarem desse lado, sempre a acompanhar-me, sempre comigo e sempre a dar-me apoio. Este foi o primeiro ano de muitos. Eu não quero parar de todo de fazer vídeos, porque como eu já vos disse, é algo que me dá uma alegria tão grande. Por isso, muito obrigada por estarem desse lado, por terem acompanhado este ano cheio de aventuras e novas descobertas. Obrigada por cada mensagem, obrigada por cada subscrição, malta! E espero que vocês continuem aqui por muito mais tempo, porque eu quero continuar. Obrigada por assistir!